Hoje a gente está recebendo o Edu K aqui no Radar e eu falei que ele é DJ, que ele é compositor, músico, mas também editor de vídeo, também diretor de vídeo. Pois é, eu sou total multimídia, vamos dizer nos anos 80. Esse vídeo eu fiz, ele é um vídeo de colagem, eu animei as fotos, fiz toda a animação. Na verdade não é o primeiro vídeo que eu faço assim, mas dessa vez ele chegou num nível, digamos, mais alto. Eu recorto as fotos, eu fazia isso antigamente com tesoura mesmo, e aí com o Photoshop hoje em dia é muito mais fácil. Um pouco de negócio de fanzine isso também. Pra caramba, é do it yourself, a gente é, o próprio hip hop vem do do it yourself, faça você mesmo. E aí eu peguei e fiz em casa, em duas semanas eu fiz esse clipe, tem um outro antes que é com a minha música do bonde do rolê também. E esses clipes fazem parte do disco que eu lancei na Europa, que se chama Duda Brega, que é de tecno brega. Porque eu comecei a curtir tecno brega e tal, e pros gringos é legal, porque eles não veem essas músicas, por exemplo, como o funk, tecno brega, com a mesma visão que a gente tem cultural, é mais o som, e pra eles remete a outras coisas e tal. Eu curti mais o ritmo. Sim, eu fiz turnês já na Europa tocando tecno brega e tal, mó doideira, assim, a mulherada enlouquecendo. Mas daí tu toca tuas versões e mais as músicas de outras pessoas? Eu toco músicas de outras pessoas, principalmente, por exemplo, o meu grande ídolo do tecno brega é o Valdo Squash, né, que é da gangue do Eletro. O cara é um gênio, assim, faz coisas incríveis. E fora isso, outros caras também, o tecno brega vem de Belém do Pará, né? E eu comecei a curtir o brega mais recentemente, porque daí virou Electromelody, que aí é uma parada que já entra uma coisa mais electro junto, assim, mesmo. Porque o brega mesmo, né, ele era derivado do brega dos anos 70 e tal, e aí fizeram o eletrônico. Mas o Electromelody é uma pegada mais de eletro pesado, assim. Aí eu comecei a curtir, comecei a fazer, lancei esse disco, já fiz tour e tal, e agora eu já tô partindo pra outros projetos. Cara, no próprio The Fala, tu misturava, né, inúmeros estilos, e um deles era o rap, e outro estilo dentro do rap é uma M-Base, né, que é a batida mais rápida e o cantar um pouco mais lento. Aí tu fez um grande hit que é o Popozuda. O que rendeu pra ti, cara, essa música? Porque saiu novela também, né, cara? Não, novela não, mas teve muita propaganda que foi usada e tal. A propaganda de carro teve, né? E várias propagandas do mundo inteiro, já, da Nike, Sony Ericsson, um monte de coisa. O que acontece é o seguinte, eu sempre, como tu sabe, né, eu sempre curti, desde, assim, do funk dos anos 70, disco, hip-hop, todo aquele início, e acompanhei sempre isso, mesmo não aparecendo tanto no The Fala no início, depois, né, no 15 Augusto, ali já é mais hip-hop e tal. E eu sempre curti essas coisas. Quando eu ouvi o funk do Rio, na época do Malboro, ali das coletâneas, eu falei, cara, isso é Miami-Base, cara. E eu pirei, porque eu sempre curti Miami-Base 2 Live Crew, essas coisas todas. E aí, Tony Locke, né, que já tinha a guitarra do rock junto com o Malboro. Inclusive, nesse disco, não, nesse show que eu tô fazendo amanhã, tem uma base do Tony Locke, que eu tô usando também e tal. Então, assim, eu sempre curti, né, esse lance do hip-hop e tal, e quando eu ouvi o funk, eu me apaixonei por isso e comecei a me interessar. Aí veio, produziu o disco da comunidade em Egito, né, o Broncos Legais, e aí me aprofundei mais no funk e daí veio a Popozuda. E é a minha música que mais rende, até hoje. Ela é muito usada em propaganda no mundo inteiro, um monte de coisa. Teve um monte de gente na época que falou, pô, mas qual é que é, cara? Pô, é a minha música preferida, velho, que mais encheu todos os cofres, viu, patinhas. E deve ser engraçado, mas as pessoas que te conheceram através do Popozuda não saber o quanto tu tem uma história musical, né? Sim, tem coisas antes, tem coisas depois e tal. Mas foi bacana na época o crossover que aconteceu, porque, tipo assim, as rádios FM, assim, da época, não tocavam funk. Tocaram na época do Malboro, aí depois tem um certo hiato. E aí, quando a Popozuda começou a tocar, começou a tocar, por exemplo, uma coisa que tinha uma batida de funk com guitarra de rock nas rádios de rock e nos bailes começaram a tocar também a Popozuda. No início, o cara estranhava, pô, que é essa guitarra do funk. Depois pegou e foi, velho. Até se ampliaram a Popozuda nos bailes. Cara, vamos fazer um pequeno intervalo e depois a gente já volta com mais radar e batendo mais papo com educar. Não sai daí!